DJ Edi Ferrer, filho de Zulmira operado de urgência na Turquia. O DJ Edi Ferrer, filho de Zulmira Ferreira, foi operado de urgência, no Hospital Safa Kestanesi em Istambul, na Turquia, após lhe ter sido diagnosticado um aneurisma. Segundo o comunicado enviado pela Charlie PR e presa Gensik representa o artista. Edi Ferrer foi internado, após sintomas graves, a meio de uma viagem para o Qatar onde iria atuar a propósito do Campeonato Mundial de Futebol. A operação foi realizada com sucesso com Zulmira Ferreira na Turquia a acompanhar a situação do filho.